As águas do Algarve desde há muito que têm técnicos, sobretudo uma técnica que tem desempenhado um papel fundamental na educação ambiental. Este ano reforçamos a equipa, por conseguinte temos duas técnicas e que estão a fazer um trabalho essencial e fundamental, porque entendo eu e sobretudo porque enquanto professora que fui durante alguns anos, a educação para mim é realmente algo que eu tenho um carinho especial. Não digo paixão, mas digo amor porque é diferente e é aquilo que nós gostaríamos que todos nós abraçássemos a educação ambiental de uma forma diferente. E este ano estamos com projetos bastante grandes. Não podemos pensar que na educação são só para os mais pequenos, porque a educação é ao longo da vida e há assuntos e há aspectos que a minha geração, a geração da minha mãe, dos meus pais, até a geração dos meus filhos, se calhar não tinham a sensibilidade que é necessário para um planeta que tem mais de 6 mil milhões de habitantes e que se conta ter, possivelmente, dentro de pouco tempo, mais de 7 mil milhões de habitantes, que os recursos naturais possam satisfazer as necessidades de todos. E hoje vimos com as alterações climáticas a necessidade que existe de alimentar populações em determinados continentes que não têm capacidade de matar a fome. E isso é importante e é necessário para todos. E as alterações climáticas também na nossa região, no nosso país, é visto a olho nu. Nós sentimos todos a falta de água e a necessidade que há de uma boa gestão da água. Para isso, não somos só nós as entidades estouras, quer em alta, quer em baixa, quer os municípios, quer as águas do Algarve, quer todas as entidades estouras, que têm essa necessidade de regular e de controlar os consumos. É preciso fazer uma boa gestão e essa boa gestão passa por todos nós e pelas nossas casas, sobretudo, para os nossos filhos, para os nossos netos, que não só consomem de uma forma desmesurada, muitas das vezes, e de forma inútil. É preciso realmente saber aquilo que se faz. A agricultura também tem que controlar os consumos. Nós, neste momento, estamos com problemas gravíssimos com agriculturas intensivas e com consumos de água. Temos que alterar as técnicas e as tecnologias existentes para que todos nós possamos vir a ter água no futuro. O valor da água é fundamental. O valor da água é fundamental.